O Banco do Brasil abriu concurso público para o total de 6 mil vagas de escriturário nas funções de agente comercial e de tecnologia. São 4 mil vagas para contratação imediata e 2 mil vagas para formação de cadastro reserva. Os cargos exigem nível médio. As inscrições devem ser feitas até às 23 horas e 59 minutos do dia 24 de fevereiro. A taxa é de R$ 50 e o salário para uma jornada de 30 horas semanais é de R$ 3.622. No caso de agente comercial, as vagas são para todos os estados e distrito federal. Já para agente de tecnologia, as vagas são apenas para Brasília e São Paulo. No total, 5% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos. Além da remuneração, o aprovado terá participação nos lucros ou resultados. Vale transporte, auxílio creche, ajuda alimentação e refeição, auxílio a filho com deficiência, previdência complementar, acesso a plano de saúde, plano odontológico e a programas de educação e capacitação. O concurso terá provas objetivas e prova de redação que serão aplicadas no dia 23 de abril. As provas terão duração de 5 horas. No momento da inscrição, o candidato deverá escolher o estado, a macro-região, a micro-região e a cidade de realização das provas. Ou seja, ao escolher este local, o candidato estará automaticamente vinculado a ele para fins de realização de provas, de classificação e também de contratação. A contratação será feita obedecendo ao planejamento estratégico e orçamentário do banco e a classificação do candidato. O prazo de validade do concurso será de um ano a partir da homologação dos resultados finais, podendo ser prorrogado por mais um ano. É durante esse prazo que os candidatos aprovados poderão ser convocados. No caso das vagas dentro do cadastro reserva, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. Para mais informações como inscrição, locais de aplicação de provas, número de vagas, formato de provas e conteúdos que o candidato deverá estudar, acesse o edital completo no site da Fundação Sesgran Rio, responsável pela elaboração e aplicação do concurso.